Os vilões mais famosos de Dungeons & Dragons, parte 4. Começando por Igrilf, também conhecida como Tasha, a Rainha das Bruxas, é o Mark Mag extremamente poderosa que criou um dos artefatos mais temidos, o Demonomicon. Em seguida temos Lord Soth, um dos maiores vilões de Dragonlance. Foi um Cavaleiro da Rosa amaldiçoado pela esposa Isolde em seu leito de morte e agora vagueia pelas terras espalhando medo e desespero por onde passa, como o Cavaleiro da Morte. O terceiro da lista é Sastan, um dos principais lites do universo de Dungeons & Dragons que governa a cidade de Ty e possui um exército de mortos-vivos à sua disposição, com o qual ele quer reescrever a realidade e se tornar um deus. Kais é outro vilão que merece destaque. Ele foi um tenente do exército de Vecna que traiu o Lich e o atacou com a espada, que muitos dizem ter soprado no seu ouvido para executar o ato de traição. Por fim, temos o Vingador, um vilão que ficou famoso na série de TV Caverna do Dragão. Ele é um feiticeiro poderoso que busca vingança contra o Mestre dos Magos e impede o grupo de crianças de voltar para casa. E aqui no Brasil ganhou vida na voz do Mestre Orlando Drummond. E aí, o que acharam desses vilões? Espero que tenham gostado desse breve resumo e fiquem ligados para mais curiosidades sobre RPG. Até a próxima!